Música Um coração inagonizado está batendo mais forte e... Caiu o gate! Música Vai, não! Aí, não! Aí, não! É tudo a meenhará! Porque eu já me auch não senti que this mura lá! Mura! Ai, não! Pega, meu! Dá a limite! Dá a limite! Pega! 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 Agora, vamos contar a história, vamos contar a história dessa linha e dessa meia-sul, porra. Interventário, portada, parte de estado liberado, vamos lá, vamos lá com o exato da artista. Vamos ver quem vai passar a ponta aqui, o número 177 é o Emanuel, de Sonora, acompanhado pelo seu filho, do 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 seu filho. Olha, olha, o número do Brasil, dos dois filetos que estão na perda, os dois saqueando o filho de três, o um, e o outro na meia-figo. Agora, vamos lá. Tá, tem um diário na perda, tá, tem um diário na perda, tá, tem um diário na perda. E aí Para o 357 daquilo aqui, a moto não é 357 Atenção, já estão banhando para os meninos que estão no lado da pista, não podem estar na pista Toca, 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 toca Outro A gente tem que ter rápido, eu vou dar uma corrida. É, o jogo é a vida, só o que você está fazendo. Eu estou fazendo a vida, só o que você está fazendo. Eu estou fazendo a vida, só o que você está fazendo. Só o que você está fazendo. Vai! 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 Parabéns à organização, por tudo o que vocês têm feito. É um prazer, de vocês lhe políticos, por eles, para continuar com as suas experiências bem cuidadasse Bom dia, bem-vindo aos visitantes, ou um pouco de rio, o prefeito da Maracaxi. Aí, prefeito, bacana, é sempre poder contar, e é importante contar com essa rio que foi no total da prefeitura, né, e o Mário Calderão, todas as etapas que eu marrei aqui, sempre acompanhar, foi, o total, o que eu posso fazer, né, o senhor? Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL